Comemoramos em agosto, o mês da advocacia. Para nós advogados é uma data importante, uma data porque reflete, embora seja uma data, reflete todo o sentimento do que é ser o advogado, toda a nossa luta, angústia, momentos que nós estamos passando e hoje eu vou conversar nada melhor com um grande advogado, um advogado experiente, como o doutor Sérgio Marques, que compõe aqui a diretoria da OAB, Sérgio já é companheiro de OAB aqui há muito tempo e um amigo antigo e o Sérgio sempre tem uma visão bem progressista da advocacia e ele vai falar um pouquinho, vai fazer um bate-papo sobre a advocacia em geral e a importância da conexão entre o ensino e a OAB. Sérgio, sempre um prazer ter lá aqui. Obrigado, é um prazer poder revê-lo e mais uma vez poder falar um pouquinho sobre a nossa profissão, sobre a nossa entidade e eu estou à disposição. É, nós como advogados passamos a uma, nós principalmente pudemos ver uma transição. Nós tínhamos uma advocacia analógica, que era uma advocacia também que demandava muito, porque era artesanal, a ida ao tribunal era como se fosse ir à França, porque você conseguiu um acordo, você tinha que esperar o dia inteiro, era algo que demandava muito do advogado. Só que houve uma transição muito rápida e hoje nós estamos falando, a economia do mundo mudou, serviços que eram essenciais a nós, que nós fazíamos, deixaram de existir por um celular. E aí temos um mercado de trabalho novo, com advogados não antigos, mas estão no meio desse caminho e novos sendo inseridos no mercado. E eu acho que o nosso papel é entender e poder participar dessa transição para que o jovem se entenda, se possa se situar no mercado de uma maneira segura e quem já está no mercado, está vendo, com muito temor, possa se adequar com novas áreas. É, eu acho que dá para dividir essa resposta de dois jeitos, eu enquanto advogado e enquanto representante da entidade. Enquanto advogado, senti na pele essa mudança, que olhando agora, parece que não foi abrupta, mas foi, de um dia para o outro a gente passou a ter esse mecanismo digital, não só à nossa disposição, como nos impondo obrigatoriamente que fosse esse o caminho. E, portanto, nessa hora eu percebi quão necessário é a gente ter respaldo das entidades que nos representam. Então, no caso, a OAB foi fundamental, a Associação dos Advogados, eu faço uma referência expressa a essa entidade que também nos auxilia muito. Então, enquanto advogado, eu senti a dificuldade de ser criado, de ter sido domesticado no ambiente analógico, com livros de papel, ter estudado em livros de papel, me formado em livros de papel, com buscas muito difíceis e, de repente, passar esse novo ambiente digital, que, de fato, me exigiu comprometimento acima do que eu podia ou imaginava que pudesse. No final das contas, a gente vê que, se os esforços vão se implementando, a gente vai alcançando resultados. E, do lado da entidade, a necessidade de cada vez mais clara, premente, de que ela esteja à disposição de todos os grupos de advogados. Quer dizer, do novo, para mostrar para eles que essa facilidade não pode significar superficialidade, porque é um erro que eles cometem, que, como é tudo fácil, parece que ficou tudo mais simples, mas, na verdade, as discussões jurídicas, elas precisam ser densas e o aluno ou esse novo advogado precisa diferenciar entre o que é o acesso fácil, mas o que é a informação com o conteúdo. E os mais antigos, mais experientes, colocá-los com a possibilidade de ter esse mercado, de disputar no mesmo nível. Então, a entidade precisa olhar com todos esses olhares e, portanto, se postar com a melhor presteza para todos esses grupos. Dentro da advocacia, nós tivemos alguns momentos, alguns planos econômicos loucos, nos anos 90, por exemplo, nós tivemos ali momentos de quebras, 2008, por exemplo, um momento de quebra, nós tivemos alguns momentos importantes, estou falando mais recentes, momentos de questões econômicas, principalmente, que deixamos um advogado, no começo, onde vou, para onde vou, mas depois se adequava. Mas é um momento diferente de tudo que nós vimos, porque é um momento onde trabalhos que nós fazemos deixaram de existir, é um momento de transição, talvez seja o momento mais importante da advocacia, porque não é só político, mas principalmente porque é econômico. E esse é o momento onde eu estou percebendo aqui, dentro da classe, as comissões estão muito vindo com pessoas, não estou falando só jovens advogados, tem advogados mais experientes, mas principalmente com muita gama, multidisciplinar. E eu não sei se isso está vindo já inserido na faculdade, ou se está indo, ou nós estamos aqui realmente de vanguarda, trazendo coisas novas. Nesse caso, eu acho que é talvez a contramão mesmo. O mercado impôs novas disciplinas, a quantidade de comissões que a Ordem dos Advogados de Santos tem demonstra claramente, reflete essa novidade de mercado. Nós temos comissões que, para os antigos, sequer é possível compreender pela nomenclatura. A gente não consegue nem entender do que ela quer dizer. Porque, antigamente, comissões que eram sobre um tema grande, direito civil, hoje se subdivide em 15, direito imobiliário, direito registral e notarial. Então, eu acho que as faculdades ainda não implementaram efetivamente essa multiplicidade de disciplinas, ou de interesses, ou de mercados. E não só, às vezes, o advogado tem muita dificuldade em se inserir em mercados que não necessariamente sejam judiciais. Por exemplo, há um mercado que precisa ser explorado, que é o mercado extrajudicial. Atividade de arbitragem, de mediação, que precisa de advogado. E os advogados, de certa forma, têm uma certa apreensão com a perspectiva de que serão alijados desse contexto. E, ao contrário, os advogados precisam, já que... Mesmo que ninguém, como a lei, exige que tenha presente advogado. Mas, mesmo que não dissesse, os advogados têm que entender que é deles a iniciativa de mostrar que eles são indispensáveis. De alguma forma, fazer com que isso se torne uma realidade. Então, eu acho que as faculdades estão ainda galgando esses degraus. Hoje, já tem muito mais disciplinas do que tinha, mas não necessariamente com vistas ao mercado. E sim, basicamente, para estudar esses temas, mas não com uma visão mercadológica para que se insiram depois de formado. Concentual, eu entendo. Outro dia, eu tive uma entrevista, porque, na verdade, eu sou um felizardo, né? Porque dessas comissões todas, que as pessoas não entendem os nomes, tem matérias multidisciplinares, várias, por exemplo, é a moda, que é a moda junto com o agronegócio, que mais gera dinheiro no mundo. Então, você tem grandes disciplinas, várias disciplinas, tributárias, penal, responsabilidade civil, tem um monte de situação. E aí, tem. E outro dia, eu estava tendo um aula, acho que foi o doutor Matheus, que estava falando sobre a responsabilidade civil da internet. E a conversa ainda, e eu falei, na minha época, a discussão era se o feto, na cintura, tinha personalidade jurídica. Hoje, o avatar dentro do metaverso tem responsabilidade jurídica. Porque houve uma condenação de assédio dentro do metaverso, que é como se fosse um jogo. Mas a extensão e as gerações futuras vão estar dentro disso. Então, qual é a responsabilidade? Imagine, capacidade jurídica de um avatar. Sim. Então, por quê? Tudo mudou. Então, não adianta fechar os olhos. Esse foi um exemplo que nos ocorreu, uma discussão, mas não adianta fechar os olhos com relação ao que está acontecendo, eu lembro, nós, há 10 anos atrás, enfrentamos o processo judicial. Lembra? Foi uma loucura aqui. Hoje, ninguém vive se for um digital, o processo físico atrapalha. Não há quem não goste. E traz uma dor de cabeça para você pegar peças e tudo mais. Então, na verdade, isso que nós estamos colocando é que não há mais retrocesso. Isso aqui faz parte do presente e do futuro. E todos nós, advogados, independente da idade que temos, temos que nos adaptar, porque é uma questão de sobrevivência. Porque você precisa pagar as suas contas. Então, não adianta eu falar, olha, eu vou ficar só no direito civil ou só no direito do trabalho, porque aí não tem trabalho para todo mundo. E essa linha, eu me preocupo muito com a linguagem, no sentido de que, também, por ser professor há 27 anos, eu já me considero ter pegado três gerações de alunos. Mais ou menos de oito em oito anos, muda-se um pouquinho o perfil do aluno. Nós temos que mudar a linguagem, o modo com que nos referimos a esses, como nos dirigimos a esses colegas. E essa preocupação que eu tenho como advogado, eu, de certa forma, trouxe um pouco para o AB, porque a gente precisa não tê-los apenas como... Ah, são alunos... às vezes nos ensinam. Quer dizer, e recentemente nós estabelecemos algumas parcerias com faculdades e a minha ideia é proporcionar que os alunos dessas instituições estejam aqui dentro. Não só para aproveitar-se do que a OAB pode disponibilizar a eles, e tem muita coisa que a OAB pode ajudá-los, mas, sobretudo, para que eles possam trazer essa nova linguagem para que nós, mais experientes, aprendamos também com eles. Então, essa é uma mão, uma via de mão dupla muito importante. E essa minha preocupação com o jovem, não é porque é jovem, mas porque a OAB, ela precisa estar sempre dentro do seu tempo. Então, nós precisamos fazer com que a OAB também respire esse novo ar. Senão, não adianta... Essa colocação é perfeita porque nós aprendemos, dentro da advocacia, que era diferente. Então, a nossa construção tinha certos princípios morais dentro da advocacia. E, digo, dá para a opção, quando eu digo moral, não é tratar uma ou outra. Mas a gente fala, olha, eu não vou fazer isso porque eu sou advogado, não vou fazer aquilo porque eu sou advogado. Não, isso aí não é coisa ligada... Então, ficamos preconceituosos contra as atividades do advogado. Só posso isso, tributário, só posso direito civil, penal, trabalhista. Pum, acabou. Então, nada que era novo interessava. Muita gente se afastou. Eu estava lembrando, eu falo com o pessoal do Código Consumidor, que ele entrou em 90, até 2000, os embargadores usavam o Código Civil. Uma dificuldade, você lembra, era a responsabilidade civil para tudo e era a relação de consumo clara e eles não dava, quer dizer, houve uma quebra, isso tudo. Por quê? Porque eles não aceitavam uma mudança. E o Código Consumidor não venta. Ou seja, nós, advogados, que passamos uma outra atualização, ficamos meio que preconceituosos com relações. E essa mudança até de como o judiciário encara os temas depende muito dos advogados, porque é na multiplicidade de fundamentos, de argumentos, de teorias criadas pelos advogados, com base nelas que o judiciário vai julgar. Muitas das teorias que resultam em soluções jurídicas são criadas nas bancas de advocacias. E os juízes, então, falam, puxa vida, é verdade essa teoria. Então, a advocacia precisa estar diante dessa nova realidade, porque depende dela, desse esforço repetitivo dos advogados, de que essas teorias sejam, de fato, assumidas pelo judiciário. O advogado tem essa força. Talvez, trabalhos produzidos em comissões, teses de mestrado, teses de doutorado, isso tudo fortalece para que o judiciário comece a enxergar e mude o seu pensamento, talvez retrógrado, embora tenha muita gente progressista. Talvez, eu não estou falando isso generalizado, estou dizendo a questão costumeira da sociedade brasileira. E esse intercâmbio que você colocou, muito bem feito, eu acho que é de suma importância, porque traz o primeiro aluno para um ambiente que ele fala, nossa, eu estou na OAB. E isso é uma coisa que eu lembro que, para nós, quando vínhamos aqui, falamos, nossa, é OAB. Então, isso traz e dá uma importância para o aluno e direciona, porque a gama de comissões de assuntos que nós temos aqui, muito, e o pessoal trabalha mesmo. As comissões fazem um trabalho muito importante. Então, esse caminho, trazendo ele aqui, pode ajudá-lo até para o futuro dele. Esse pedaço do século é um pedaço do século de compartilhamento de interesses, de resultados. Já não é mais possível pensar em nada sozinho. A OAB compreendeu já nessa gestão que a gente precisa compartilhar os nossos interesses com os atores do presente, os advogados atuais, e com os nossos atores futuros, que são os jovens advogados, que não podem ver na OAB um castelo inacessível. Ao contrário, é a casa dos estagiários, é a casa dos advogados. E essa mão dupla é porque nós precisamos do oxigênio que eles trazem, nós precisamos que eles se habituem ao que é a OAB, e a OAB precisa compartilhar essas áreas de estudo. Por que não a OAB fazer cursos dentro das instituições de ensino? Por que tudo necessariamente sempre dentro da OAB? Esse compartilhar experiências, eu acho que tem que ser a nova realidade. Eu tenho certeza disso. Como o Filipe colocou, se aprende, eu aprendo muito com os temas aqui. São coisas que eu não imaginava e que são extremamente relevantes. Por exemplo, direito espacial. Se eu pegasse lá nos anos 90 e alguém falasse isso, o Elon Musk foi para lá, para fora, para fora do espaço. Você sabe onde caiu o lixo dele? O interior de São Paulo, o interior do Paraná. Tem higienização isso? Ele pode fazer o que ele quiser? Qual é a jurisdição para isso? Daqui a pouco começa uma guerra pelo espaço, porque empresas privadas estão fazendo isso. cada vez mais, tem bilionários pelo mundo, vão inventar e fazer isso. Podem trazer acidentes, pode cair alguma coisa, poluição. O que delimita isso? Nós precisamos ter isso. São N assuntos que estão ganhando uma população muito maior, porque o mundo é diferente. E nós fizemos parte de um mundo diferente, que a gente, no celular, falamos, nossa, o celular hoje é uma coisa que nós vivemos sem. Então, essa colocação de levar o que a gente trabalha, o importante que tem sido feito aqui, às universidades, é um serviço. É atender que nós precisamos um dos outros. Sem dúvida, e sem nenhum tipo de modéstia, a OAB é uma entidade muito importante para esses jovens advogados. É muito importante para a sociedade. Talvez de todas as entidades de fiscalização, de profissão, é aquela que a sociedade mais exija. E os médicos sentiram isso recentemente durante a pandemia. Os conselhos sempre ficaram muito afastados da sociedade, mas a hora que a sociedade precisou deles, eles perceberam como os reclamos sociais realmente precisam ecoar dentro das entidades. E a OAB, desde sempre, ela esteve ao lado da sociedade. Então, essa preocupação da OAB com as instituições de ensino é porque também delas, dentro delas, está a sociedade. A gente precisa ter esse compromisso. Goste ou não goste. Eu sempre fui um dos que acham que a OAB sempre tinha que ser mais voltada para os advogados. Mas agora, quando a gente entra dentro da corporação, a gente vê que não dá para fugir porque a sociedade exige muito da OAB. E a OAB não pode voltar, se voltar, voltar suas costas à sociedade. Tem duas coisas, dois pontos que eu vou colocar antes de terminar. Um é que, por exemplo, o programa, eu faço questão de não ficar restrito ao advogado. O telespectador assiste o programa porque questões são dirimidas. O aluno que está assistindo, ele está vendo. Tem muita gente que tem dúvida de direito de saúde, plano de saúde, consumidor. Tem situações aqui dentro. Então, muita gente assiste e vai procurar um advogado. Então, eu faço questão de a gente ter cada vez mais uma diversidade de pessoas ligadas ou não ao direito, que assuntos que vão atender a sociedade. E um outro relato é que tanto o Sérgio como eu também, se quisermos participar, mas sempre com uma resistência de se entregar, tipo, ah, Leandro, vou participar em cabeças. Então, a gente sempre teve. Mas sempre quando entramos aqui, sabemos da importância e é como, não, não temos como não participar. Porque sabemos da importância e isso evolui. Para mim, no meu caso, eu cresço muito fazendo o trabalho que eu faço aqui e certamente você. Por mais que a resistência é cansativa, mas a gente tem aquela, mas você sabe que no fundo é importante. É, a cada ponto positivo, a cada acerto é um regozijo, é uma satisfação e aí vale a pena as nossas horas perdidas aqui nessa atividade voluntária que foi assumida com toda a força e com toda a alegria. Quero te agradecer. Outros assuntos nós vamos conversar mais para frente. Assunto é o que não falta aqui. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio.